No vídeo de hoje eu estou num ambiente diferente, cozinha. Como vocês puderam ver no título, hoje eu vou fazer aquele vídeo. E eu já trouxe um vídeo aqui no canal que é testando as receitas mais famosas desse YouTube. Pra ser bem sincera, eu não sou inscrita em muitos canais de culinária. Agora eu vou passar a me inscrever em mais, né? Eu digitei no YouTube assim, maior canal de culinária do Brasil. E apareceu o da Tata Pereira, se eu não me engano, esse é o nome dela. Se tiver errado, eu vou colocar aqui embaixo. E aí eu fui no canal dela, tem várias receitas maravilhosas. Aí eu fui nos vídeos delas e coloquei pelo filtro os mais populares. E aí uma das receitas que me apareceram foi a receita de bombom de leite ninho. E eu fiquei bastante interessada nessa receita, porque eu gosto de bombom, porque eu gosto de leite ninho. E porque ela leva três, três, três ingredientes, senhores. Então assim, eu acho que uma receita que leva três ingredientes, ela é interessante. Porque, e são ingredientes fáceis, tá? Só um que às vezes é um pouquinho difícil, mas os outros dois quase todo mundo vai ter em casa. Mas bora lá pra nossa receitinha. Pra essa primeira fase da receita, nós vamos precisar de leite condensado e leite em pó. Então vamos lá, né, pras medidas. Primeiro você vai precisar de uma panela e não, você não vai ligar a sua panela no fogo por enquanto. Ela fala que é pra gente colocar uma caixinha de leite condensado. Eu já coloquei o leite condensado aqui na panela desligada. Eu vou colocar uma xícara e meia de leite em pó. Sem mexer, tá assim. Aqui, ó, eu vou mexer. Fogo apagado. Então, ó, sem... A gente acha que vai ficar muito duro. Mulher, uma xícara e meia é muita coisa. Ai, tá duro. Eu vou colocar leite em pó. Eu achei que a minha panela ia ser esquentada, eu achei que ia ficar até pequena. Ai, gente, eu acho que é muito leite em pó, senhora. Eu tive que dar uma parada nas filmagens, porque, gente, o trem fica duro. Olha que duro. Vocês não fazem ideia da força que eu tô fazendo pra mexer isso aqui. Eu ainda não pus no fogo. Porque eu acho que é muito leite em pó. Às vezes, uma xícara tinha que dar. Tá vendo? Eu cortei a mexer, eu tive que usar bastante força braçal. Agora eu vou ligar meu fogo aqui. Deixar no médio. Eu acho que ligando o fogo, isso ainda dá uma derretida, né? Eu já tô usando muita força pra mexer esse trem. Aí, pelo que eu vi, é pra mexer até dar ponto de brigadeiro. Até desgrudar do fundo da panela, porque depois a gente vai ter que enrolar. Como se fosse um brigadeiro mesmo. E o negócio é que é clara, né? Essa mistura. Claramente, vocês estão vendo que é uma mistura o quê? De cor clara. Eu não tenho muita paciência de misturar esse trem. Tanto que beijinho em si, o meu sempre fica morinho. Ok. Porque eu ponho no fogo alto. Fala assim, ah, gente. Deu uma queimadinha, mas não mexeu no sabor. Agora, isso aqui, pelo visto, eu vou tentar não... Não atrapalhar muito. Vou tentar deixar no fogo médio aqui. Apesar que eu acho que vai demorar uma eternidade. Vocês estão vendo que ele dá, tipo, uma derretida. Quando vai no fogo, gente. Mas eu tô fazendo uma força absurda pra mexer isso daqui. Então, gente, ó. Já tá assim. Nem sei falar o que seria isso. Mas tá muito difícil de mexer. Nossa senhora, tá muito duro. Isso aqui não tá em textura de brigadeiro. Sei lá. Olha a força que eu tô tendo que fazer. Eu já vou desligar, porque eu tô com medo disso aqui queimar mais ainda. Vocês estão vendo que já deu uns queimadinhos? Tá, tipo, tá desgrudado do fundo, ó. Mas muito difícil de mexer, Jesus amado. Então tá. O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma vasilha. Eu joguei muita pôr, só a minha vasilhinha. E vou passar essa mistura. Que ficou uma maçaroca muito estranha. Pra minha vasilha. Gente, não curti a textura disso. Aqui, a minha massa. E aí ela fala que é pra você deixar secar fora da geladeira. Tipo, natural. Porque se você pôr na geladeira, essa massa aqui recebe. Enquanto o meu docinho vai terminando de esfriar, que eu deixei ele esfriar naturalmente, eu vou pegar chocolate. Eu vou usar esse daqui, ó. Meio amargo, mas ele não tem gosto de meio amargo, não. Só tá escrito que é meio amargo, mas já pra ver ele tem, não. E aí eu vou pôr no micrômetro pra derreter de 30 em 30 segundos. Aí eu vou dar uma mexidinha até ele ficar completamente derretido. Só o chocolate, tá gente? Não coloca creme de leite, que senão vira ganache. E aí depois não endurece o nosso bombom. Pronto, ó. Derreti meu chocolate. Não derreti muito. Porque, não sei. Eu acho que eu vou precisar de mais, mas eu não quero desperdiçar. O meu docinho tá aqui. Ele já esfriou, ó. Tá bem frio. E a Tata falou que não precisa untar a mão pra enrolar esse docinho. Porque ele não gruda. Eu acho que ele de fato não vai grudar não. Porque ele ficou bem consistente, ó. Bom, então eu fiz uma bolinha assim. Eu detesto essa parte de banhar, gente. Eu não tenho habilidade nenhuma pra banhar as coisas. Mas cá estou eu banhando. Usa um garfo que é pra ajudar a escorrer. E aqui, ó. Papel manteiga, tá? Tô aqui nos meus dois últimos bombons e vim contar pra vocês o que eu tô achando até então. Tudo que esse bombom, esse recheio, teve de ruim pra eu misturar no fogo, porque tava muito duro, compensou agora. Porque pra enrolar tá sendo muito fácil. Pra banhar no ganache tá sendo muito fácil também. Porque não tá grudando, né? E a minha única dificuldade agora tá sendo porque eu peguei uma vasilha pequena e meus bombons tá tudo grudando, tá, gente? Mas aí é só você pegar uma vasilha maior do que eu. E se eu não me engano no vídeo, a Tatá falava que você precisava de 400 gramas de chocolate pra essa receita. E vocês viram que eu usei bem menos e ainda sobrou chocolate. Não gasta muito chocolate. E olha o tanto de bombonzinho que rendeu, gente. E ela falou até no vídeo que se você quiser vender essa receita, vamos ver se fica gostoso e tal. Mas realmente é uma receita bem conta pra você fazer. Se você for ver, você gasta 3 ingredientes. Não gasta muito chocolate pra banhar. Você certamente vai ter muito mais habilidade do que eu. Então ele vai ficar bonito, que o meu não necessariamente está bonito. Mas vamos contar aqui quantos bombonzinhos que renderam. Ó, se eu não me engano, rendeu 25 bombonzinhos essa receita. Ela fala que é pra deixar na geladeira por 25 minutos. E é isso que eu vou fazer, apesar de que eu acho que precisa de menos do que 25 minutos. E aí eu volto com o resultado final pra vocês, tá bom? Gente, meus bombonzinhos estão aqui, ó. Eu deixei por 15 minutos. Não precisou de 25, ó. Como o papel é manteiga, desgruda facinho. Ó. Vou terminar de desgrudar. Eu mostrei eles bem bonitinhos pra vocês. Então, gente, prontinho. Meus bombonzinhos estão assim. Eles não ficaram perfeitos de bonitos. Mas aqui, tá razoável pra ser uma amadora que fez, vocês não acham? E aí você pode, se você for fazer pra vender, você faz com mais capricho, né, do que eu, claramente. Coloca num recipiente maior pra não grudar um no outro. Que aí fica essas manchinhas assim, tá vendo? E aí você pode enrolar naqueles papéis, tipo papel alumínio colorido. Pra deixar eles individualizados. Eu vou deixar assim porque eu vou comer aqui em casa mesmo e é isso. Então agora eu vou experimentar, que é o mais importante, né? Agora, nosso amor, o que interessa é que é experimentar. Isso é delícia! Peguei um bombonzinho aqui e eu vou morder. Gente, fica muito bom. Muito, muito, muito bom. Não ficou doce, eu pensei que ia ficar super doce. Estou até surpresa que aquele trem tava difícil de mexer. Eu achei que ia dar ruim porque eu achei que tinha muito leite em pó, mas não. É na medida. Muito bom. Essa daqui merece muito ser uma receita muito visualizada. Vale a fama que tem. Eu recomendo vocês fazerem. É muito fácil. É receita de preguiçosa. É receita que quem não sabe cozinhar consegue fazer. A receita e o link do vídeo da Tatá eu vou deixar aqui no box de informações, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um like. Não vou largar esse bombonão porque eu já vou terminar de comer, tá? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que é pra você ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. Antes de ir embora, dá uma passadinha lá no meu Instagram, arroba a Isolana. Vamos interagir por lá. Então o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo com gostei de Minas Gerais pra vocês e tchau! Tchau!